Esse é o bonde das novinhas, a famosa Matthew Vai Matthew Mas nós soca a chacadela, não trata a chacadela Nós soca a chacadela, não trata a chacadela Desce, sobe, vem fuder caralho Desce, sobe, vem fuder caralho Esse é o bonde das novinhas, a famosa Matthew Vai Matthew Mas nós soca a chacadela, não trata a chacadela Desce, sobe, vem fuder caralho Desce, sobe, vem fuder caralho